Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje foi feito em parceria com a MypeCard. É isso mesmo, a MypeCard está de volta, fechamos novamente a parceria para trazer coisas boas para vocês, exato. E o primeiro item dessa lista de coisas boas é o cupom de desconto. Então, na hora de fazer o seu pedido na Mype, não se esqueça de usar aí Bem-vindo Foguete20 e ganhar aí R$ 20,00 de desconto às suas compras acima de R$ 100,00. O cupom é válido para lojistas e vendedores certificados, tá? Na Mype, você que não conhece o site, na Mype tem muita gente vendendo cartinhas, tem bastante lojistas, tem bastante vendedores e tem muita coisa bacana para você conhecer. Não deixe de clicar aqui no link na descrição e conhecerem um pouquinho mais da MypeCard e, é claro, usar o nosso cupom na hora de vender suas compras. Vamos lá, meus amigos, nossa primeira rodada do nosso segundo desafio. De um lado, a Lio, de outro lado, o Joelson, Monarques vs. 02 Drop. E, galerinha, vocês fiquem à vontade para palpitar, para comentar. Vamos ver o que eles vão apresentar para a gente. Lembrando, você que está assistindo a gente pela primeira vez, eu recebo as listas, mas eu vou ser sincero, eu nem abro. Para mim, eu só recebo para poder depois apresentar para o outro capitão. E, assim, só ele saber que, para mim, também é de surpresa. Então, vamos descobrir aí o que eles vão mostrar para a gente. Ó, a Lio já fez o mana abundante aqui, será que temos um bóbulos? É, pode ser um bóbulos, né? E o Joelson está no clássico, né? Um total de zero pessoas surpresas. Eu vou dizer que estou um pouco apreensivo. Estou um pouco apreensivo aqui. Um colega de baralho do jogo, cara. Eu sei que essa match é bem complicada para o bóbulos, né? É, óbvio. Aqui o Edito canta no Impacto, será que não? Se vier, canta, né? Agora, se só comprar terreno aí... É, aí faz todo sentido, boa. Mas o deck é feito para comprar muitas cartas também, né? Então, a chance de vir é bem mais fácil de vir do que para o Monoblack clássico, por exemplo. Exato, faz sentido. Talvez, por exemplo, tenha menos Edito, mas, às vezes, a chance de vir é maior, né? É, vamos ver aí como é que vai... Nossa, seu Haninha também está aqui. Por enquanto, tem seu Haninha, mas... Mas, Stivine, faz aquela enquete para a gente, Stivine. Se o Haninha é magro, o Drey já comprou dois cards. Olha quem chegou aí já, ó. Quem já deu aquele ar da graça. Está treinado, o deck está treinado. Mais uma planta. Mais uma planta. Ó, nós temos mais um Bogus aí, hein? Ih, já veio esse Bogus. Esse tapinho está gordinho já. O café da manhã, você sai de casa. É. Esse aí já chegou 4x4, boladão. O Joe tem 8 na mão, né? Aquele Bojoquinha. Talvez ele devesse ter esperado uma aura sair aí para usar o Chain, né? Não sei. É, é sempre aquilo, né, mano? Às vezes ele espera para vir... Eita, o que vem aí? 3 manas. Ó, boladão, hein? 7x7, atropelar Life Link. Ai. Opa. Não ganha, vou... Só que compra cartas. Então, é aquilo. Não sei se o Alho jogou em volta desse édito. Se o édito foi muito cedo. Ué, talvez uma combinação dos dois também. Caraca, mas o Joe está numa compração de cartas que eu vou te falar, hein? Insano. Está até descartando de tanta carta que comprou. Uma floresta. Botou um bloquizinho bom aí. Ah, é uma pena que tem iniciativa ali, né? Tem iniciativa, né? Esse que é o problema. Esse tio atrapalha bastante a Ladina, né? Nossa. Aqui... É, aí... Aqui, bora de G2. Caraca, olha só. G2, nossa. Aqui, eu vou fazer uma leitura e eu quero que vocês falem para mim. O Boggles parecia que já estava morto. Já tinha perdido, zicado de mana, só uma mana colorida. Tomou o édito. Cara, depois desse édito foi outro jogo, né? Foi. É porque tem uma linha de pensamento diferente, né? Se você depende de uma carta específica para ganhar de um deck, então a match é mais difícil para você do que para o outro deck, né? Faz sentido. Faz todo sentido. Faz sentido. Você tem quatro chances entre 60 para você conseguir virar o jogo. Enquanto o Boggles, ele tem bastante criatura. Então, se ele vem com muita criatura e algumas auras ali chave, dá para ele jogar em torno do chave. Sim, sim. E aparentemente foi o que o Aleu fez, né? Ele jogou em volta ali no primeiro édito, não jogou nenhuma aura, guardou tudo na mão. Quando parecia que não tinha nada, o Boggles ficou 16-16, iniciativa atropelar Life Link, só. O oponente do Boggles tem que contar com o azado do jogador de Boggles também. Se ele vem furvadinho, não tem como segurar, não. Hoje, aqui na lojinha, a gente estava jogando e o Boggles foi um deck campeão. E aí, a gente estava comentando que ele só perdeu para ele. Ele só perde para ele, Boggles. É 8 ou é 80, né? Salve para a galera que está aí na live. Tem um link que eu não falei aí. Como está o método pauper, ou você está de monohead ou você está contra monohead. Vou resumir assim em uma frase para você. Nosso método pauper. O Luffy chegou por aí. Gigo, linda! E aí, pateta, arrebenta aí. Bora, mano. Bora. Vamos ver. Fala, pato. Será que vai ter muito monohead hoje aqui? Não vai, não. Cara, olha só. Já tomou o primeiro édito aqui. Semana passada, a gente fez o desafio. 10 jogadores, 0 monohead. Me surpreendeu muito, para falar a verdade. Outro sapinho. E passou. Pela disputinha, comprou duas cartas, feias de tesouro. A balcilende bonita, diga-te ser de passagem. Validão, muito boa noite. Ó, chegou a mana branca. Olha. Que isso? Peraí. Ó, tem que ser diferenciado. Ficou surpreendido. Mais um, mais dois e Fly. Interessante. É o, entre aspas, é o rancor ali, né? É o que o deck não tem, que é Fly. Interessante. É, passa por cima da Guild Sworn lá, que foi aqui. Dut, né? Já não pega mais. Exato. Achei interessante. Achei legal. Inclusive, Fica, vou fazer uma pergunta para vocês dois. É para dar voar para o bicho, certo? Tem uma aura que custa uma branca e uma incolor igual a essa. E a criatura ganha mais um, mais zero e voar. E quando entra, compra uma carta. Será que precisa desse mais um, mais dois aqui, em vez de comprar uma carta? Verdade. Verdade. Mas, não sei se precisa, né? Atrapalha um pouco contra o rato, né? Vai sempre diminuindo ali o range do rato. Então, esses dois pontos de resistência acho que ajudam bastante. Mas, para outras matches, pode ser que esse ciclar seja melhor, né? É, tipo, comprar uma carta, porque eu penso que o voar é mais pela evasão. É tipo um quinto rancor, algo assim. E você repõe uma carta, né? Ó, mas o Alho tá com uma tech bem diferente. É, difícil ver essa carta ajudando, hein? Show material armor. Material armor é bacana, porque tem um fly, né? Pois é. É, já escapou do édito também. Hum, hum. A situação para o Joey tá difícil. É uma esquisitada, mas, ó, ele pode ter uma rebuvo. Aí tem uma outra coisa agora, né? Tipo, pô, eu tô contra um Boggles, vou tirar todos os castdown aqui, sei lá, Snuff Out do deck. Aí cai um bichinho ali que poderia ser matado. Olha, contra Boggles, eu gosto de jogar com esse deck aí que o Joey joga, né? Eu gosto muito de usar a Night with Affliction no site. Porque daí exila a criatura, né? Então, um Young Wolf, que é uma criatura bem chata nessa match, ele simplesmente dá uma segurada legal ali. Vai bater, mas não vai ser agora. Vai bater, mas... Aparentemente, né? Vai bater, mas não vai machucar, né? É. Foge do Fumes. É que, assim, eu imagino que a carta, ela não é exatamente pra você proteger a sua criatura. É mais pela evasão. Agora, se for pra proteção também, beleza. Ela é melhor. Interessante. Fala, Cibutinha. Oi, o impacto? Não, eu acho que depende muito do jogador também. Às vezes ele gosta mais dessa aí, achou mais interessante. Sim. Faz sentido. O Matt falou uma coisa aqui que é interessante, ó. Esse Boggles, sinceramente, esse Boggles aqui com o Elliot, ele parece um Boggles de uns 5 anos atrás. Mas, mano, ainda tá ruim pro Monoblack. Ele falou uma verdade. Mas é aquilo, né? É o que eu falei. Tem 4 cartas que podem ajudar a dar uma chance pro Joey. E até agora ele só encontrou uma, mas o Boggles conseguiu se esquivar indo de tudo. Outra parte momentânea. É a mesma situação dos decks que usam Dust to Dust contra Fint. Exato. Você precisa dar Dust to Dust pra poder ter uma chance de ganhar o jogo. Sem ela, fica muito difícil. E faz todo sentido, mano. Porque, assim, você precisa e, às vezes, mesmo dando Dust to Dust, não resolve. Que foi o caso aqui, né? Tomou o primeiro édito ali na 2, parece aquela jogada clássica. Pô, o Boggles não vai ter mais criatura. O cara colocou 4 criaturas na board. É. É igual o que o Desliga falou aí da aura também. Foge de Crark Clan, foge de End of the Festivities, né? Essas coisas que vão pegar. É, ela dá uma moralzinha ali, né? Fica 2 barra 3 já a criatura. E até a Heliod também serve pra bloquear a ficha de Fijota, né? Já que tem uma resistência um pouquinho maior. Talvez essa lista que pareça que é uma lista desatualizada, na verdade, seja uma lista que tá boa pro Meta, na visão dele aí, Eduardo. É, você fez uma boa colocação. Talvez a gente pode parecer uma lista de anos atrás, mas também, tipo, o que que veio, né? O que que acrescentou nas últimas edições aí pro Boggles, né? Praticamente nada. Então, eu vendo essa criatura, por exemplo, 1 barra 2 já bloqueia. Tutora aquela aura, tipo, ah, tutora o Life Link. Né? Pode tutorar uma aura bem importante. E ainda vai servir ele de bloco pra uma Monastery. Ou pra algo assim. Opa! The Glamour. Uma Ethereum Armor a menos. Começa a ficar cada vez mais complicado esse jogo, né? Sim, mano. É uma... A balsa nova, né? Bonitona aí, ó. O jogo vai prolongando. Agora já bate menos ali. O Joey tem um momento de piscina no cemitério. Seis cartas na mão. Ó, mais um tutor. Nossa. Será que vai voltar a Ethereum Armor agora? Ele vai buscar. Outro Ethereum, né? Provável, né? Você embaralhou ela? Pera aí. Não tem problema. Voltei. Mais um Fog. Recapitulou a última. Ele tinha no cemitério. Agora falta saber se o Joel tá jogando com três ou quatro Fogs, né? O Elder Day Storm. Opa! Ah, eu já achei que ia vir dois seguidos. Caraca. Caramba, hein? Juro, claro que ele pagou as outras duas. Eu falei, dois seguidos. Sete aí é bastante vida, né? Ah, é, dá um... O Cibutinho aí já declarou sua torcida pra cima do Monoblack. Tamo junto, Cibut. É, duas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui são muitas verdes, né? Paga ali. Cártula. Bom, acho que tem uma carta aí que ajuda, né? Que é o rato, né? Rato. É o rato. Mais édito, acho que dá uma moral, hein? Pois é. E o bom é que ainda não atropela, né? Mas boa, né, cara? Ah, eu esqueci dessa... Esse detalhe agora tá importante, ó, como a aura. Ó, outra forma. É, um diferente que até esqueci. Veio terceira, né? O Joy está do quê? O Joy está de Golgari Iniciativa, viu? É uma base bem monoblack, com a parte verde pra dar um gás, né? Tipo, The Storm, The Glamour, a própria dianteira verde, tem paz momentânea, tem algumas cartinhas verdes pra dar uma moral. Por exemplo, os próprios terrenos também que geram as plantas. Outra foguezinha. Mais um turno. E com isso já são seis turnos, né? Já foram três moments peace recapitulados. Então já são seis turnos aí nessa brincadeira. Será que ele tem a quarta fogue agora? Ah, não sei se ele tem a quarta fogue, mas ele pode até levar um ataque, por exemplo, ó. Vai ter 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ele vai a cinco. Vai a cinco. É, tem que aguentar, a próxima tem que ter a fogue aí. É. Foda que um rato pra dois leva tudo. E com o édito ele consegue... Rato pra dois são cinco manas, mas édito, ou sete manas ele recapitula. É. Pelo aqui, pelas minhas contas, dá certo. Recapitular o édito, o Alion tá gritando de lá. Não dá, não, não dá, não. Pra ter passado o turno, vem mais uma foguezinha aí, né? Declamor no Fly. O nosso Fly, ó. Bom. Mas eu acho que ainda assim tem que bloquear muita coisa, hein? Um de vida? Sabe que um de vida é muita vida. Famoso? O famoso? É, um de vida. Fala, Rudy Wolf. Como tamo, meu capitão? Vamos ver a duela de times acontecer novamente. Simbora, galera. Reativar e criar teams pra gente fazer aquele champion. Ó, semana que vem tem outro já marcado, viu, galera? Domingão que vem, às oito da noite. O medo agora é o arms of a dar. O arms of a dar é o meu verdadeiro medo aqui. Três manas. Pode resolver também, né? Olha quem veio. Só aqui. Só aqui. Agora o problema é... Eu acho que ele tem o feio. Nossa! Chegou atrasado, hein, galera? Ele tinha o Edito na mão. Puxa. Deu tempo. O que será que ele comprou por último, né? Uma das duas ele comprou por último. É, e com isso o Alho vence o match e abre 1x0 pros Monarchs. Contém.